A gente tem o poder dentro do futebol, dentro do futebol, eu acho que pela experiência, pelo trabalho que já foi feito, tanto dentro do campo quanto fora, no momento em que a gente está dentro do futebol, tive uma conversa muito boa com o Edminho, e eu acho que a gente tem que tirar um pouco da carga dos ombros das pessoas que gerem hoje o Goiás, e a gente poder administrar e poder gerir o principal do Goiás, que é o futebol. Então, eu acho que o futebol, como profissional, tem que ser gerido por profissionais, por pessoas que conseguem gerir de uma forma que o resultado apareça. Então, isso que vai acontecer. Então, o meu relacionamento com o Edminho é excelente, é uma pessoa que eu conheço desde quando eu entrei aqui no Goiás em 81, então é uma pessoa que faz parte do meu ciclo de amizades, e a gente tem ideias que são afinadas, e no momento que a gente tiver ideias que possam vir a se confrontar, eu tenho certeza que a gente vai resolver no mais alto nível, mas eu acho que para você assumir uma função dessa, você tem que ter uma certa autonomia. Mas uma autonomia que todos sabem da minha forma de trabalhar, uma autonomia que a gente possa estar reportando aos nossos superiores, e que a gente coloque tanto o seu Aile quanto o Edminho, numa posição de destaque, que merece, mas que dentro do campo, os resultados vindo, a gente tem certeza que eles não vão ter essa preocupação, porque sabe que o futebol vai estar em boas mãos. Obrigado. 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 Obrigado.